Show, vambora. Agora eu vou continuar mais essa gameplayzinha aqui. Não sei como é que vai estar o sonho, vai estar muito longe, muito perto, mas pau no bolo. Vambora, Cleitola, vambora que agora é a hora de botar pra quebrar. Peraí, tem algum cashback aqui pra trás, não tem. Toma, toma, toma. Bota uma chadeira aí logo que ele tá na hora de... Ó. Segura. Vambora, moleque. Vambora, 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 vambora. Cuidado. Ih, caralho. Deu merda aí. Eita porra. Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Sim, senhor. Vambora, moleque. Agora é porrada. Tamo junto. Te treinei pra isso. Você treinou pra isso. Puxa, é um level 1, cara. Eu não acredito que esses malucos são level 1. Vambora, fica tranquilo. Fica tranquilo, moleque. Tranquilo que é level 1. Level 1 é... É mamãozinho com as tuas. Ó, toma. Aquela defesa do pânico foi boa. Segura que agora nós temos chibato agora. Eu abro o caminho. De fato. De fato. Eu vou jogar pro chibato. Moleque chibato. Boa, moleque. Vamos lá, moleque. Vamos lá que o bagulho tá bom. Porra. Reduza o tempo esse cara de disparo. E aquele cara de contra precisamos. São muitos altos. Você não vai errar. Bora, moleque. Bora, bora. Chibata, mano. Boa, moleque. Boa. Os caras estão fracinhos, pô. A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Isso aí, moleque. Feito. Isso aí, moleque. Não sei. Fuzila aí. Fuzila aí. Meu, eu também paro de vacilar, né, que eu tô brincando. Chibata! Bora, moleque. Bora que tu é chibata. Isso aí, meu filho, pô. Segura. Segura que tu é chibata igual o pai. Isso aí. Boa, mano. Boa, 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 boa. Pode, continue assim. Preciso de um pé. Ah, moleque. Chibata de mágica. Bora, bora, mariposa do caralho. Não, restante na coisa, não. A gente, é só imagem. Não queria mesmo que viesse pra cima mesmo. Opa, pera aí. A guia tá enchendo, sim. A guia tá enchendo, ó. Calma, então. Calma, Cleitola. Porra. Show. Mas tá bom. Tá bom. Pode deixar que agora já é chibata. Já é chibata o suficiente. Vem. Pula em mim. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, moleque? Porra. Pegue. Enfim. Coral. Amém. Esse campeão. José. Caralho. Deu merda. Agora vai dar merda. Caralho. Não dorigo, moleque? Porra. Pará. O que? Vivi. Um grim. Um 박a. caralho você se feriu vamos amigos é hora de lutar e feras terríveis vamos enfrentar numa nuvem voadora eu vou me aproximar isso aí a luz tá fazendo o tempo inteiro ressurgir ele é a fonte de tudo você pica mesmo espera cantando tô ouvindo a voz dela eu disse que eu vi acho que ela fez aquela coisa do moleque se fodeu essa doeu burro parecia pegar fogo é o clube então vai botar a mão é um burro também cara é não tem jeito moleque já não é burro a toa fique aqui mas eu quero aqui fica puto não moleque deixa o machadinho com ele só use em último caso porra ó que moral vai me dar seu machado você pode segurar o machado e não é um presente mesmo assim e não vai usar sabe disso né o atleta do de fazer isso aí e tem que ser chibata chibata neste porra o que é isso macumba o que é isso aí o caralho o 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 Acabaram de receber o pagamento. Perfeito na moral. Foi só galada maneira, pô. Caraca, ó. Caralho. Parou o além. Além. Garoto. Olha o barco. É o barco lá que você tem que ficar metendo a porrada lá pra poder manter voando. Mano, umas flashbacks. Ele não fala comigo. Não ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Deixa eu molhar meu pezinho. Ai, que delícia. Cara, deu uma refrescada. Vambora. É, ela tá mostrando pra ele o futuro, né? Pô, maneiro, pô, maneiro. Caralho, tem um peixe cruzado na parede, viado. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Porra. Garoto. Você não está fazendo as coisas direito, garoto. 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 Eu conheci essa, essa porra. Só que... Não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. É aquela que é? A montanha do Mimera que era lá? Um homem mais inteligente e vivo. Se ele tentar, eu tento. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você está por aí em algum lugar. Garoto. Ela morreu, garoto. Não fale com defuntos, garoto. É proibido, garoto. Você vai ser queimado como as bruxas, garoto. Garoto. Eu estou aqui, garoto. A montanha dos Jotun. Acho que é Jotun ou Jotun. É barato assim, porra. Montanha dos Gigantes. Del Gigante. Dos Gigantescos. Porra. Até que é maneiro, porra. Agora que tu entende, sabe que está vendo o futuro. Vem, amigos. Vem, meu poder. Vem. Espere. Volte. Não. Não. O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você estava preso ali. Eu esperei, esperei e você não saía. Então eu puxei você. Garoto. Foi só por um. Momento. Não. Você ficou lá por muito, muito tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Eu. É impossível. Caralho, o moleque matou meio mundo, velho. Vamos logo antes que eles voltem. Como que é a diferença? Olha quantos filhos já matou, porra. Sim. Olha aí. Olha as pilhas de gente. Que tu matou. Porra, moleque. Tu é pica pra caralho, velho. Porra, eu te falei que tu é resultado de uma boa noite, cara. Caralho, velho. Olha quanta gente matou, moleque. Porra, teu orgulho do papai, cara. Puta que pariu. Porra. Se tua mãe voltar, eu vou fazer um outro de tu, cara. Porra. Só pra tu ter um irmão pra ele ser pique igual tu, assim, cara. Porra, quanta gente. Puta merda, hein. Porra, moleque. Papo 10, cara. Então é o resultado de uma boa noite. Garoto. O arco. Segure. Você adquiriu flechas de luz. Dispare-as em cristais de luz. Para infundi-las com a luz de off-high. Ao meu sinal, garoto. Ao meu sinal. Solte a flecha na pedra. Agora, garoto. Agora, garoto. Agora, podemos voltar. Vamos. Vamos, garoto. Você matou tudo aquilo, garoto. Você destruiu o mundo das fadinhas, garoto. O garoto. Será que tu pode mandar uma flechinha ali pra mim, garoto? Ah, não. Eu teria que destruir ele primeiro. Porra. Ah, tá bom. Vamos lá, garoto. Sai da frente, garoto. Caralho. Porra, também, né? A escada tá bloqueada. Deixe comigo, garoto. Tem um cristal de luz lá na frente. No chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Calma, garoto. Você está muito nervoso, garoto. E, cara, quase que eu pulo na birra. Vou pegar o negócio ali em cima de primeira. Atire aqui pra mim, garoto. Por favor, garoto. Ou ser um cara mais bacana com você agora, garoto. Já que tu matou aquilo tudo de gente, eu fiquei com medo de você, garoto. Vamos ver o baú. Ué, mas eu não já consegui um desse. Porra, será que juntar dois agora dá fusão dessa porra? Ah, agora o moleque já tem habilidades. Aqui é o quê? Flechas de luz aumentam o efeito de fraqueza nos inimigos. Toma. Boa, também. Boa, também. Esse aqui faz isso aqui mesmo? Ah, não. Não quero marcar os inimigos, não, porra. Esse aqui. Você joga, ele volta. Show. Provavelmente eu não vou conseguir acertar a cabeça de nenhum deles mesmo. Isso aqui faz isso aqui. Ah, não. Muita pirulebra. Não quero golpe de verdade, porra. Se esses golpes boi elástico, eu não quero, não. Ah, 12,36%. Ah, esse aqui. Hum. Eu vou botar dois pra ver o quanto a porrada agora. Ué. Esse aqui. Esse aqui eu vou ter que arrumar mais um cashback. Porra, é 9 mil também, hein. Mas tá bom, tá bom. Vamos ver. Pegar o cristal. Botar onde? Ah, ali, ó. Atire aqui pra mim, garoto. Por favor, garoto. Agora pra onde eu vou? Vou aqui. Eu sei que eu tenho que quebrar aquela chibatinha ali. São três. Acho que eu de lá pra cá. Porra, que porrada na cara. O homem macaco Que não tem alma E nem coração Não entendi. Ah, tá. É lá. Tá bom. Lá vem o homem macaco Correndo atrás de mim O homem macaco Que não tem alma E nem coração Deixa eu ver. Deve ser daqui então Caralho Que porra de barulho esse Não foi não Em dois lugares deu certo não Deve ser daqui mesmo então Não, é de ir lá Ah, tá. Porra, seu burro do caralho Aqui, ó Aqui, ó, moleque Moleque tem que jogar Garoto Atira a flechinha ali pra mim, garoto O papai tá tentando fazer as paradas Acontecer aqui, garoto Tô pouco me deixando Ah, mesmo, deixa eu ver Dá uma porrada aqui Caralho Ah, rapaz, ele não arranca muito não, hein Segura aí o atajo Ah, rapaz, eu tô mandando flechada mesmo Um sapatado aí, otário Vê o número da minha bota Ih, não Assim, ó Vê o número da minha bota Minha Eu vou comprar um sapato novo Vê pra mim o número da minha bota aí Vê o número da minha bota aí pra mim Boa, garoto Boa, garoto Mande flecha no cucuroco dele, garoto Ele virou mingau, garoto Nossa, que doideira Ah, já sei, vou jogar lá Boa Eu vou tentar puxar Ele aqui Porra, tá de sacanagem Boa Porra, faz sério, velho O negócio tá pegando certinho, porra Putaria da caramba Oh, garoto Joga ele pra mim É, tá dando certo não Não Não, não tá dando certo não Tô dando direito não Então, deve ser daqui Porque lá eu não tô fazendo direito não Ah, porra Que burro, né É daqui, porra Desculpa, cara Porra, tá tentando achar o lugar certo Vamos voltar pra cima Não, não é só voltar pra trás Em vez de ter que dar essa volta Moleque, acho que tá Não tá errado em meter esporra não, hein Não, não é só Tomou 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 Brugue aí moleque Um, dois, três Ou vou se separar Aí Acabei de lançar um cara ali embaixo Level vu등, tá, né Com pique, Cna directions Nossa! Mas já! Até! Até! Não vai mais! Ia! Lula! Nós! Eu! Eu! Tanto! Eu! Vamos! Você vai também! O que é? Toma essa porrada! Stop! Tentei convencer, argumentar, falar o que tinha pra falar Mas porra, vocês estão de calo com a minha cara, porra Ao invés de jogar na moral contra mim Pra 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 pro vapo, porra Vocês estão querendo espancar todo mundo, porra Então vai tomar porrada então Show Vamos garoto, eu acho que estou indo pro lado errado Vamos, garoto. Estamos atrasados, garoto. Respira. Vamos começar essa batada. Isso já era. Foi. Se... Ferrou. Deu, moleque. Como é que você está? Esse é o quê? Vamos ver. Porra, eu gosto desse, hein? Mas eu não vou trocar, não. O que eu estou, acho que é melhorzinho. Ele é mais focado num personagem só. Mesmo que ele pegue uns três, ele dá um porradão até uma hora que ele joga tudo no chão. Passar a porra. Ô, moleque. Aonde você vai com isso? Respira aí, meu querido. Respedite, hein? Dê pra mim. Ok, garoto. Dê pra mim, por favor, garoto. Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser. Ah, olha. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de areia. Mas como é que eu vou alcançar? Obrigado, garoto. Obrigado, garoto. Garoto. Obrigado, garoto. Obrigado, garoto. Valeu Ih, rapaz É um ali Aquele modo estão todos Ah, tem um aqui, um ali E o outro está Aqui É um ali Tem que pegar da forma certinha Deixa eu ver Aqui Não adianta, tem que pegar da forma certinha Não adianta, tem que pegar da forma certinha Ah Ah Tem esse aqui Tem esse aqui E tem Porra, está muito longe Eu vou ter que pegar... E aí Espera um pouquinho, por favor E aí Em vez de saquear o tempo sagrado, a gente podia sair logo daqui Quando eu quiser sua opinião, garoto Eu vou pedir Aqui Ah Ah Ué, o daqui, cadê? O daqui Não consigo acertar daqui não Ah 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 Toma Ah 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 Ah, acho que já consegui mais um. Já podemos ir? Pera aí. Eu acho que é Resident Evil, carai. E olha lá. É, tem que ser lá de cima. Oi, meu benzão. Desculpa, eu não estava ali ouvindo. A filha da puta desliga na minha cara. Porra, é uma vaca mesmo, cara. Pera aí, não cai também não, porra. Seja outra vaca também, né? Aqui, ó. Toma, toma, toma. Gostou, garoto? Vamos botar o cristal ali, garoto. Dá um tirinho aqui, garoto. Obrigado, garoto. Agora você pode alcançar o faço. Aham. O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Oi, garoto. Como é que você está, garoto? Ai, moleque, porra. Ah, tá, eu tenho que dar uma mãozinha a ele. Caralho, que boiolice. Sai para escalar essa porrinha. Sai. O quê? Vai em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigma setíbulos. Então, é uma porta mesmo. Que esquisito, hein? Esquisito, garoto. Estou jogando no garoto. Ei, caralho. Uns coloridinhos, ó. Colorido porque tem o pé roxo. É, isso é uns bonequinhos de manto branco. Cabecinha deixando o negócio dourado. Mas o pézinho dele são roxo, ó. É. Caralho. Ó, o Fenrir é bonito pra caralho, ó. Eu odeio esse cara. Ele vai voltar. Vocês parecem estar se preparando pra uma bela jor... Tem um templo abandonado em Midgard, que um arão transformou num depósito pessoal. Abarrotou todo o tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos. Pelos reinos? Você já apapou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos. Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava. Pra ele, nenhum reino que ele era perigoso de nós. Certa vez, ele se aventurou em um novo raio, atrás de uma pedra de amolar. Bom, caralho, aí tem o saco lá fora de ler, né? Eu arrumei as coisas. Essa história tem objetivo? Tem sim! Por acaso, eu tenho uma pedra de entrada pro depósito do Fafnir. Deve ter algo útil por lá. Legal. Obrigado, Sindri. Não há de quê. Ah, e... Se acharem a pedra de amolar... Bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim. Daí, por isso, diz que... Tá virando um pé roxinho? E eu agora eu tô terminando de fazer aqui. Vou tentar melhorar um pouco as minhas armas. Não tinha cinturinha aqui, ó. Porra, eu não vou melhorar porra essa cintura. Peitoral. Porra, tem um peitoral do ancestral, cara. O pior é que pra mim fazer ele, eu precisaria de mais dois corações de ancestral. É, aí me quebra, né? Porque eu não tenho mais coração de ancestral pra fazer. Depois eu vou correr atrás de um. Punho nem adianta. Nenhum punho, acho que é melhor que o meu. Ah, essa cinturinha aqui também daria. Mas aí eu preciso de... Tascado de ancestral. Preciso de mais três. Eu tenho que matar mais uns três ancestral pra poder fazer a parada boa. É. Ah, depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista não é tão difícil, não. É só matar uns ancestrais. Tomate eles fazendo missão secundária. Eu vou atrás deles. Esse aqui faz o quê? Hum, quer dizer que você quer algo pra comer. Preciso de uma gema congelada. Preciso de arsos sólidos também. Não dá pra fazer nada, porra. Tá pegando eu tô, mas... Sei lá. Será que eu tô mesmo? Eu também não sei se eu tô, não. Não, eu vou ter que fazer missão secundária. Porque a missão primária agora não vai me dar nada, não. Isso deve deixar mais organizado. Não, a relíquia fica, tá doido? Bom, pode dar mais uma olhada e vamos fazer alguma coisa. Fazer o quê? Não tem o que fazer, porra. Porra, pior que peitar aquele maluco sem... Sem melhorar nada. É, roda. Mas não tem jeito. Eu não tenho como melhorar nada. Então vamos fazer o caminho de volta. O elevador. Puta merda. Ah é, o lago esvaziou. Quando... Abriu coisa aí, tá vazio. O lago... A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Não. Então? Ah, meu bem, porra. Você quer que eu faça? O pior é que também até pra vir pra cá você ficaria ruim você vir, né? Final de semana, né? Porque tu tá na talba da beirada, pô. Até pra vir final de semana ficaria ruim pra tu, né? Porque tu tá na talba da beirada, né? Então, não quero aqui gripado, não. Vai pra lá. Vem que se teus viram, não. Se teus viram sinistros aí, não. 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 E aí, moleque, agarrou. Ah, vai pra pau, ué. Ah, se chama preguiça. E aí, cacete, já não queria tentar. Ainda tem luz. Se vire. Vai lá pra papo. Depois a gente conversa. Sei que você já tá quase indo também. Te amo, gatinha. Tenha uma boa noite, tá? Ei. Não, mexe no saco não. Sai fora, porra. Aí, ó. Aí, vai, 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 vai ouvir mensagem do teu marido aí que tá te ligando aí. Te amo. Beijo. E vamos continuar. Bem, aqui é a porta certa, então. Não tem como voltar pra cima daqui, sabia? Eu sei. Aqui tava o ancestral. Que o ancestral. Não tem como voltar pra cima. Eu vou lá, aqui pede. E aí. E aí, tem que não tem luz. Eu sei lá, meu amigo. Não tem uma boa noite. Entendi. O que é isso? Oh! Oh! So much black! Jenga! Boa! 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 Fuzilera! Fuzilera! Toma! Boa! 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 Vá! Tô tentando. Tô tentando. Como a gente vai atravessar sem um cristal? Vamos achar um cristal. Vamos ver se eu acho um aqui. Isso já era. Eu tenho que ligar primeiro. Eu tenho que ligar. Por onde vamos agora? Calma. Calma, meu amor. Nossa senhora. Essa de fato é uma mulher mesmo, hein? Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Eu tenho o maluco! Está ali embaixo do chão Deixa eu ver Não, não! Abriu! Não abriu, não! Você vai levar esse cristal para todo canto que nenhum outro? Se precisar. Não precisou de muita coisa não né? Podemos continuar? Vamos lá. 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 Eu vou ficar por aqui.